Olá, seja bem-vindo. Esse vídeo tutorial é para você, aluno, efetuar o seu primeiro acesso à plataforma do Microsoft Office 365. Antes de a gente começar a fazer as considerações do tutorial, é importante a gente fazer alguns apontamentos. Primeiro, o acesso à plataforma não é realizado com nenhum e-mail particular seu. A diretoria de informática, a DINF, criou um login específico para você, aluno, arrobaoems.br, sendo o seu RGM arrobaoems.br e é com este login que você vai acessar a plataforma. Tá ok? Então, repetindo, isso é muito importante, você não vai acessar a plataforma com nenhum e-mail particular seu. A DINF criou para você um login específico, arrobaoems.br. E o correto é o que? O seu RGM, arrobaoems.br. E é com este login que você vai efetuar o acesso à plataforma, como nós vamos fazer na sequência desse vídeo. Ok? Um segundo apontamento muito importante. nós recomendamos que você utilize para fazer o acesso e o cadastramento ou o Google Chrome como navegador ou o próprio navegador da própria Microsoft, que é o Microsoft Edge. Ok? Então, para fazer o primeiro acesso, nós recomendamos a você que utilize ou o Chrome ou o Microsoft Edge. Na sequência, então, bora lá para iniciar, para a gente fazer o primeiro acesso. Lembrando, o seu RGM arrobaoems.br. Então, vamos para ele. Então, vamos lá. Então, aqui dentro de uma página ou do Google Chrome ou do Microsoft Edge, nós vamos procurar por login Office 365. Então, vamos aqui no navegador, login Office 365. Então, vamos clicar aqui. Então, aqui nessa página, a gente vai fazer a página. Então, vamos clicar aqui. Então, vamos clicar aqui. O primeiro link é o link que nós vamos acessar. Lembrando, eu vou abrir aqui, para e passo na tela, também a nota orientativa da DINF, em que a gente já tem também aqui, ó, o acesso do site. Mas a gente pode fazer como nós estamos fazendo aqui, indo pelo navegador. Então, a gente vai fazer login Office 365. Vamos clicar aqui. Então, aqui nessa página, a gente vai fazer a entrada no sistema, tá? Então, a gente vai entrar aqui em entrar, beleza? Então, vamos lá, dando sequência. Ele vai abrir essa primeira tela aqui, tá? Lembra que eu falei na abertura do vídeo. Nós não vamos entrar aqui com nenhum e-mail mesmo, tá? O que eu vou entrar aqui? No caso de vocês, alunos, é rgm arrobaoems.br. Repetindo, rgm arrobaoems.br, tá ok? Então, eu vou entrar aqui com o login teste, tá? No caso de vocês aí, rgm, o número do rgm de vocês, arrobaoems.br. Eu vou entrar aqui com o login teste, tá? Então, a gente vai entrar. Eu tô entrando aqui com o login teste, vocês entram aí com o rgm de vocês e pedem para avançar, ok? Na sequência, ele vai pedir a senha. Aqui, atenção, muita atenção. Vamos lá na nota explicativa da DINF para a gente ver qual é a senha de primeiro acesso que nós vamos utilizar, tá? Então, olha só. Extremamente importante, gente. A senha de primeiro acesso de vocês, tá? Aqui, ó. Qual é a senha padrão de acesso, tá? Qual é a senha padrão de acesso para vocês? É a primeira letra do seu nome maiúscula, tá? Na sequência, o seu CPF e no final, jogo da velha. Então, vamos imaginar que o meu nome seja Antônio, tá? E o meu CPF seja uma sequência de nozes. Então, qual é a minha senha? Meu nome é Antônio, então a minha senha é A. Todo o meu CPF, sem ponto, sem vírgula, sem espaço, sem nada, é o meu CPF corrido, sem os marcadores especiais como ponto, vírgula e traço. Não vai nada disso, tá? Como tá aqui, ó. Então, vai ser meu nome é Antônio, A. O meu CPF sem nenhum marcador, jogo da velha. Ok? Ficou claro? Então, repetindo bem tranquilamente, tá? Então, qual é a minha primeira senha de acesso? É a primeira letra do meu nome maiúscula, o meu CPF sem os dígitos separadores, ponto, vírgula, ponto e vírgula, tá? Parágrafo. E no final, jogo da velha. Então, a gente vai lá no Microsoft Edge e nós vamos inserir essa senha que vocês vão inserir aí também, tá ok? Feito isso, digitado ali, primeira letra do nome maiúscula, CPF, sem ponto, sem traço, sem nada. Aqui, agora, ele vai pedir para que a gente reconfigure a nossa senha, tá? Vocês podem utilizar a mesma senha do saldo de vocês para acessar. Só que o que é importante aqui? O importante é o seguinte, antes da gente entrar no sistema, vamos lá na nota da DED para verificar as observações, tá? Então, olha só, o importante é que a sua senha padrão nova para inserir lá no Microsoft Teams, ela tenha no mínimo oito caracteres, tá? Então, ela tem que ter no mínimo oito caracteres, tá? E ela tem que ter pelo menos um algarismo minúsculo, deve ter pelo menos um maiúsculo ou um minúsculo, tá? Então, ele deve alternar isso na sua senha, tá? E ela deve conter também números, ok? Então, repetindo, a sua senha nova, ela pode ser a senha do saldo, tá? Desde que a senha do sal atenda a essas características. Quais são as características? A minha senha tem que ter pelo menos oito caracteres, e nesses oito caracteres tem que ter pelo menos um caractere maiúsculo, ok? E pelo menos um número. Vou repetir, tá? Então, a minha senha nova, para cadastrar lá dentro do Teams, ele deve ter o quê? Oito caracteres no mínimo, oito caracteres no mínimo, tá? E ele deve possuir pelo menos uma letra maiúscula desses oito caracteres, e pelo menos um número, tá ok? Vamos lá, então, na tela de login. Então, aqui vocês vão digitar a sua senha atual. Qual é a senha atual? A senha atual é o nome de vocês maiúsculo, o CPF sem caracteres, tá? O CPF sem pontos, sem vírgula, sem traço, somente os números, e no final, o jogo da velha. Então, a gente vai colocar a senha atual. Ok? Agora, eu vou colocar a minha nova senha. Lembrando, ela tem que ter no mínimo oito caracteres, e dentre esses oito caracteres, eu preciso ter o quê? Pelo menos uma letra maiúscula, e pelo menos um número. Então, eu vou digitar aqui uma senha de meu interesse. E vou repetir essa senha. Lembrando, oito caracteres, pelo menos uma maiúscula, e pelo menos um número. Fiz isso, digitei a senha antiga, tá? E fiz o meu dígito de senha nova, eu vou clicar em Entrar. Ele vai fazer a mudança da minha senha, e agora ele vai dizer que ele precisa referendar algumas informações, para quê? Para que eu consiga recuperar a minha senha com mais facilidade, e também para que eu tenha segurança no meu login, no ambiente do Microsoft Office 365. Então, a gente vai para o passo adiante. Então, aqui nesse momento, eu já alterei a minha senha. Ela já é a minha senha nova de oito caracteres, pelo menos oito caracteres, pode ser mais, com uma letra maiúscula pelo menos, e pelo menos um número. Então, a minha senha já está organizada. Então, aqui nesse ambiente, em que ele pede mais informações necessárias, eu vou pedir para avançar, para configurar o meu login com mais segurança. Então, aqui, ele vai abrir a minha chamada, para fazer dois cadastramentos. Uma de um e-mail de recuperação de senha, e outra de um número de telefone, também para que eu possa ter duas maneiras de fazer a recuperação da minha senha, e também fazer ativação em duas etapas, para aumentar o quê? Aumentar a segurança do meu acesso. Então, como é que a gente vai fazer isso? Super simples. Vamos lá. Então, a gente vai ativar primeiro o telefone. Então, você vai aqui em telefone de autentificação, não está configurado, nós vamos pedir para configurar. A gente tem que, pelo menos, ter uma das duas opções. Ou eu configuro o telefone, ou eu configuro o e-mail. Eu sugiro a vocês configurarem as duas. Então, a gente vai aqui configurar o telefone. Então, vamos em configurar agora. Aqui, para configurar o telefone, super simples. Aqui em telefone de autenticação, nós primeiro temos que selecionar a região do mundo. Então, a gente está no Brasil. Então, a gente vai procurar o Brasil aqui, e vamos marcar o Brasil. Posto o Brasil, agora a gente vai cadastrar o nosso telefone. Então, eu vou digitar aqui o meu telefone de cadastro deste login. Dígito do estado. Beleza? Então, digitamos ali. Tendo digitado a informação, eu vou pedir para me autenticar a informação por um SMS. Então, na hora que eu pedir para enviar um SMS para mim, a Microsoft vai mandar no meu celular uma mensagem com um código de verificação. Então, eu vou pedir para enviar um SMS para mim. Ele mandou no meu telefone de celular um código verificador. Então, eu vou localizar aqui no meu serviço de mensagens no celular o código que a Microsoft me enviou. E aí, eu venho com esse código que a Microsoft me enviou e digito aqui. Lembrando, ele não vai mandar o WhatsApp para você. Ele vai te mandar uma mensagem, uma mensagem de texto no seu serviço de mensagens do celular. Tá ok? Então, ele me mandou a mensagem, eu digitei ela ali no campo e peço para verificar. Ele vai processar. Foi verificada a informação. Agora, eu já estou aqui, já estou no meio, vou aproveitar e vou validar também o meu e-mail. Por que não? Então, eu vou pedir para autenticar também o e-mail. Vou pedir para configurar agora. Já estou aqui. Vamos lá. Então, aqui você vai digitar o e-mail. Eu vou digitar o meu e-mail aqui. E aí, a mesma coisa do telefone. Eu vou pedir para ele enviar um código de verificação lá para o meu e-mail. E aí, agora eu vou lá no meu e-mail para copiar esse código. Então, aqui no meu e-mail, eu recebi o código de verificação da Microsoft. Super simples. Vamos até ele. Então, aqui ó, MS Online Services. Então, a gente vai acessar esse código. Aqui está o meu código verificador. É só copiar ele e colar lá no navegador. Volto no Microsoft aqui, ó. Colo o meu código. E aí, eu vou pedir para quê? Vou pedir para verificar. Olha lá. Ele verificou as duas etapas com sucesso. Estou com a minha habilitação em duas etapas conferida. É só pedir para concluir. Ok? Posto isso, o meu login e senha já está habilitado para acessar os serviços da Microsoft. Top 10, top de linha. Tá? Agora é o seguinte. Eu posso, se eu estiver acessando um computador meu, eu posso me manter conectado. E aí, eu não preciso digitar o meu login e senha de novo. Qual é o meu login agora? Meu login é o meu rgm arroba o emes.br Qual é a minha senha? A minha senha nova. A minha senha nova é aquela de pelo menos oito caracteres, né? Que a gente fez na etapa lá anterior que deve ter pelo menos nesses oito caracteres uma letra maiúscula e pelo menos um número. Então, é com essa que eu vou logar no meu sistema. Tá? Mas aqui no ambiente, se eu já quiser continuar acessando e não ter que ficar digitando toda hora a senha para entrar no Microsoft Office 365, tá ok. Tá? Então, eu vou pedir para continuar conectado. E aí, eu vou estar conectado dentro da página de serviços da Microsoft. Isso aqui é um serviço de boas-vindas, vocês podem fechar. Tá? E aqui, eu tenho todos os serviços da Microsoft disponíveis para você usar como aluno. Então, você tem o OneDrive. O OneDrive é um serviço de hospedagem em nuvem da Microsoft, onde vocês podem hospedar os arquivos de vocês. nós temos o Outlook, que é o e-mail, o serviço de e-mail da Microsoft, o antigo, o Hotmail. Tá? E nós também temos o Word, Excel e PowerPoint. O Word, Excel e PowerPoint para serem usados aqui, eles só podem ser utilizados em ambiente online. Não dá para instalar ele no seu computador e utilizar. Tá? A licença que a UEMS tem com o Microsoft for Education é para uso somente online. Beleza? E aqui nós temos entre todos esses serviços, nós temos o Microsoft Teams, que é onde a gente pode centralizar ali as salas de aula que a gente faz parte. Então, a gente pode acessar aqui o Microsoft Teams. E como a gente já está logado, a gente já vai entrar no sistema. Se ele pedir login e senha, o login é o seu rgn e a sua senha é a senha que a gente configurou lá no começo. Oito dígitos, sendo uma, pelo menos, uma letra maiúscula e pelo menos um número. Tá? Aqui, ó, ele vai perguntar se eu quero instalar o aplicativo do Microsoft Teams no meu computador. Tá? Ou se eu quero usar o Microsoft Teams via web. Tanto faz. Se você instalar o aplicativo no seu computador, você vai também ter que fazer login no aplicativo. E o login, a gente já falou, não precisa repetir, rgn.ms.br e a sua senha nova configurada. Aqui, nesse momento, eu vou preferir usar o aplicativo da web. Tá? E aqui, eu posso fechar essa tela inicial. Tá? Pronto. Estou dentro do Microsoft Teams logado. Tá ok? Se eu for acessar pelo celular, eu baixo o aplicativo Microsoft Teams na Apple Store, tá? Ou no iPhone. E lá, eu instalo o aplicativo e logo na plataforma do Microsoft Teams no app do celular. Vou logar com qual login? Vocês pensaram aí? rgn.m.de vocês arroba wames.br e a senha é a senha nova que nós configuramos na questão do primeiro acesso. Tá ok? Só vou voltar aqui na tela anterior. Tá? Se eu quiser utilizar o Word online, é só clicar no Word. Ele vai abrir o Word para trabalho. Novo documento. Tá? Vou voltar aqui. Se eu quiser usar o Excel, também uso o Excel. Só dá para usar online, ou seja, só dá para usar com a internet. Tá? aqui no computador. Se você quiser usar o OneDrive, também, quero hospedar algum arquivo aqui, quero hospedar vídeo, meu TCC, para compartilhar com os meus colegas, é só upar aqui. Lá na lista do YouTube da DED, a gente tem alguns vídeos tutoriais a respeito do uso do Microsoft Teams e também vocês vão encontrar uma série de vídeos tutoriais aí no YouTube disponíveis da própria Microsoft Brasil. Ok? Ficamos por aqui. Qualquer dúvida é só enviar para duvidas.tic arroba oems.br e se vocês tiverem algum problema na senha de acesso, basta, primeiro, com calma, voltar no passo anterior dessa videoaula para acessar com tranquilidade. Tá? E se realmente der um problema e você não tiver cadastrado, o seu RGM arroba oems não tiver cadastrado, você manda um e-mail no informática arroba oems.br dizendo que seu RGM não está cadastrado para acesso, mas eu acho difícil, a DINF já puxou todos os alunos do sal e aí a gente fica por aqui com a vista do nosso Microsoft Teams, tá? E nós ficamos por aqui até o próximo vídeo tutorial. Até mais! Tchau! 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 Tchau!